olá pessoal seja bem vindo ao meu canal sou Zé das Palmeiras e moro aqui no estado do Paraná estou mostrando para vocês um pouco da florada da cerejeira e a terceira florada que ela dá O que é que é? E aí 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 Quero mostrar para vocês o porquê que eu fiz do limão rosa. Na hora eu passo ele para o vaso. Esses peques que vocês estão vendo aqui, esse aqui é de onde que eu faço a por aqui. Ele produz o ano todo e aqui ele cresceu bem que está na beira da represa. Não sei se dá para vocês ver, já está com limão maduro e já tem outros novinhos saindo. Esse é o manacá da serra. Aqui na nossa região ele é nativo, ele é comum. Aqui encontra muito, principalmente na serra do mar. Essa parte de baixo vocês estão vendo aqui, tem um prantio de palmeira real. Então, vamos lá. Essa aqui é a orquídea que a gente amarra nas árvores aqui. Onde tem uma árvore a gente está amarrando essas orquídeas. Essa aqui é a palmeira real. Está bem formada, ela está com uns 3 metros de altura. Todo cantinho aqui já para plantar alguma coisa a gente está plantando. Aqui tem palmeira real, tem jussara, a banana maçã. Aqui na época, tem palmeira real, 6 metros de altura. Aqui tem palmeira real. Agora vem aqui, o que é que eu vou, vou fazer aqui. Bem, a gente está superiçado. Aqui tem palmeira real. Aqui tem palmeira real. Aqui tem palmeira real. Tem palmeira real. Essa aqui é umas palmeiras mais novas, também tem bastante orquídea, essa aqui é o olho de boneca. Vou botar mais umas orquídeas, essas palmeiras é o que vocês estão vendo aí, essas que estão na sombra, que é esse capô logeado. Essa é o pé de laranja de barreira, essa é boa para plantar no vaso. E ela cresce em formato de barreira mesmo, ela cresce baixa e vai abrindo os galhos. Já está quase relando o chão, já tem 7 ou 8 anos. Eu vou colocar o produto. Vou colocar planta boa também para plantar no vaso pessoal, essa é o quincan. Esse aqui também sai bem no vaso e ele produz bastante. Se estiver gostando dos nossos vídeos, dá um like, se inscreva no canal para dar uma força para a gente. Mas é isso aí pessoal. Quero agradecer a todos que estão assistindo e acompanhando nossos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí